Pra você que quer comprar qualquer coisa pela internet, sempre com o menor preço, instale a nossa extensão no Google Chrome. Ele sempre vai mostrar quais as lojas estão mais baratas, os melhores cupons, compara preços na hora, e te avisa quando um produto chega no valor que você quer. Instale a extensão e pague sempre mais barato. Fala galera, vocês estão bonzinhos aí meu si? A galera perguntou muito sobre esse comparativo aqui. Tô em dúvida, o preço tá bem dizendo o mesmo, qual que eu compro Dudu? Motorola G9 Plus ou Motorola One Fusion ou Fusion Plus. A Motorola é maluca, os dois aparelhos quase iguais. Tem alguns poréns ali de diferente. O preço tá muito parecido. Qual o melhor a levar? Eu fiz o vídeo dos dois, se você quer saber coisas afunda dos dois, porra Dudu, quero saber mais coisas sobre ele. Tem o vídeo dos dois aí embaixo, individual, não vou focar nisso. Você vai lá embaixo, clica e assiste o vídeo. Esse vídeo aqui é mais direto, é o comparativo sem frescura. Comparativo que a gente fala de uma forma mais rápida, fácil de se entender. Sem muita frescura cara, vou tentar fazer um comparativo ali a menos de 10 ou 8 minutos. Porque acima disso, é frescura. A gente sempre faz comparativo e sempre passa desse tempo, depois eu vou ver friamente, porra tinha muita coisa aqui que eu nem precisava falar, que é chovendo molhado. Se vocês gostam desse esquema, Dudu, 10 ou 8 minutos, tá ótimo pro comparativo. Eu consegui entender o que você quer dizer. Coloca aí nos comentários, se a questão do tempo é importante pra vocês. Coloca aí. Comentem aí, Dudu, tantos minutos pra mim com comparativo é ok, to satisfeito. Então coloca aí quantos minutos seria legal o comparativo, beleza? Mas vamos lá pro comparativo sem frescura. Primeira coisa que pega, o design. Qual dos dois é mais bonito, qual dos dois é mais legal. O que um tem e o que o outro não tem. É galera, vamos lá. Os dois são bonitos, não são lindos, mas... Em termos de material aqui, os dois são de plástico que imita vidro, apesar que isso aqui... Você vê que é plástico, mas é bonitão, enfim... A parte aqui, todos tem 4 câmeras, sensores, o módulo é diferente, mas enfim... Todos tem fone de ouvido, o Fusion é embaixo, o G9 é em cima, que eu prefiro a entrada de fone de ouvido. Todos tem entrada pra 2 chips, mais o cartão de memória é até 2TB. O G9 Plus tem 6.8, esse aqui e o Fusion tem 6.5. Ó, pouquinha coisa, nada, não vai pesar no seu dia. Uma coisa a diferença, é sim no design, na hora da câmera aqui, vamos entrar na câmera. Ó, a câmera frontal dele sobe, do Fusion. Porém, na hora que você olha na câmera, não fica esse buraquinho aqui, tá vendo? O G9 tem um buraquinho, e o Fusion é só tela, tudo tela, não tem. Isso não é uma coisa que me faria escolher o aparelho, é porque um tem uma bolinha e o outro não tem. Isso ia ser uma das últimas coisas que eu ia ver se eu precisasse comprar... Tá, um notch ali, uma bolinha. Tá, então eu escolhi isso. Se fosse tudo igual, então... Mas enfim, pra quem pretende escolher, isso pode ser um desempate. Tem um desbloqueio que o G9 desbloqueia na lateral, que é rápido. E o Fusion desbloqueia na parte de trás, você clica e desbloqueia. Os dois desbloqueios são bem rápidos, então não vai fazer a mínima diferença. Então as diferenças eu já expliquei pra você. É mais questão de gosto aí. Eu ficaria com o G9 Plus, porque tem um desbloqueio aqui, na lateral. Então eu acho muito mais útil. Se eu to com essa mão, desbloqueio aqui ou aqui. Se eu to com essa mão, um dedão, já vai direto. Então eu acho muito mais útil. É aquilo, vou dar empate pros dois, porque cada um escolhe cada um, mas eu escolheria o G9 Plus. Aproveite galera, quem tiver interessado em comprar qualquer um dos dois, pelo menor preço... Vou deixar os links aí abaixo do vídeo, você vai aí... Veja qual está o menor preço. E pode comprar, são lojas extremamente confiáveis. E uma dica também legal, é instalar a nossa extensão. Clica aí embaixo. É a nossa extensão, você instala no seu navegador Google Chrome, Firefox, enfim. Tudo que você for comprar, ele te dá o menor preço. Ah, to querendo comprar nas americanas, uma geladeira. Se tiver em outra loja um preço melhor, ele avisou. Essa geladeira está melhor e toma um cupom de desconto. Qualquer coisa que você comprar na internet, nossa extensão, vale muito a pena instalar no seu navegador. Vamos lá agora, pra ser mais rápido né? Dinâmico. E coloca aí nos comentários, qual dos dois você escolheria de beleza? G9 Plus ou Fusion? Coloca aí nos comentários. Vamos ver aí qual dos dois vocês acham mais útil e mais bonito. Segundo papo agora, a tela. Qual dos dois é melhor? Os dois tem cores muito boas, não vou ficar focando muito nisso. Os dois tem tela IPS LCD, Full HD estendido ali. Termo de PPI é bem desigual. HDR10, tudo... Então é aquilo galera, deixa eu ver no molhado. A tela é bem desigual. Então, qual dos dois? Mostra comparativos aqui, câmera... Seu olho não vai sentir diferença no dia a dia galera, mesma coisa. Tela não faz a mínima diferença. Quer cor mais saturada? Qual que tem HDR10? Uma das últimas coisas que eu escolho no aparelho, que eu escolho no aparelho na hora de decidir qual comprar. Tanto faz. Conectividade, aqui há uma pequena diferença. G9 Plus tem NFC, já a versão do Fusion Plus não tem NFC. Achei que foi um erro grave da Motorola e a Motorola não trazer um simples NFC, cara. Num aparelho que já foi meio cotado como um intermediário premium quando lançou. Então é aquilo, se você não usa o NFC, pra você tanto faz. Eu uso o NFC pra pagamento, pago com o smartphone ou outros tipos de conexões, tags, enfim. Pra mim, termo de conexão no geral, G9 Plus leva vantagem. Bateria, os dois cara. Os dois tem 5000mAh, igualzinho. No dia a dia eu senti com o stand-by, não sei o porquê. O stand-by do G9 Plus ta um pouco pior. Stand-by quando eu falo, quando você deixa o aparelho parado ali. Ele ta gastando um pouquinho mais, pouca coisa. Não sei o porquê, cara. Talvez seja alguma coisa do aparelho em si, uma falta de atualização que vai ser atualizado, uma coisa boba. Mas em termos do resto, são iguais. Só na hora de carregar, o carregador que vem na caixa do Fusion, se não me engano é 15 ou 18W. O que vem na caixa do G9 Plus são 30W. Então ele carrega bem mais rápido. Não bem mais rápido, né? Um pouco mais rápido. Mas os dois aceitam carregamento rápido. Se você comprar um carregador de 30W também pra esse, ok, vai carregar tão rápido quanto esse. Mas já vem na caixa, né? Então só por esse featurezinho aqui, o carregador mais potente do G9 Plus, de bateria, são iguais. Mas se você quer carregar mais rápido, já que eu tenho que escolher um, G9 Plus pelo carregador slim. Outra coisa também na parte de sensores, já nas câmeras, aqui vai. Como eu disse, os dois módulos, os dois ficam com marca de dedo, porém aparece mais no G9 Plus, né? Em termos de módulos, eu acho os dois módulos bonitinhos, cara. Entendendo que me estranhe, mas é questão de gosto, né? Mas os dois tem câmera de 64 megapixels, 64 megapixels, outra de 8. A única diferença é que o G9 Plus tem uma câmera de 2 megapixels pra macro. E a do Fusion Plus são 5 megapixels, mas nada que vai fazer diferença, viu gente? E o sensor de profundidade de 2 megapixels cada um, então não vai fazer diferença. Câmera frontal dos dois, 16 megapixels, abertura 2.2, então é aquilo. São iguais, a única coisa é que a câmera frontal do Fusion sobe, né? O que é bacana, talvez essa parte que acaba sendo mais estético do que o usual mesmo, mas é legal pra caramba, acaba te levando em consideração, entendeu? Os dois gravam em 4K a 30 frames, parece que no 4K é um pouquinho mais estabilizado o G9 Plus, pouca coisa. Talvez tenha uma estabilização digital, no geral aqui qualquer um, mas eu iria de G9 Plus. Talvez essa estabilização digital no 4K poderia ser o motivo. Mas eu gosto de tirar foto com qualquer um, você vai tirar fotos boas. E aquilo, eu não fico mostrando fotos dos dois, porque é chovendo molhado cara. Você vai tirar 10 fotos, o G9 Plus vai ganhar em 5, e isso aqui vai ganhar em 5. Tem um balanço de branco que pode acontecer, e você prefere uma mais azulada, uma mais esverdeada, uma mais avermelhada. Você nem sabe porque, é o jeito que seu cérebro interpreta. Então, tanto faz. Essa aqui é real. Aproveita galera, uma dica legal agora. Agora é sério, top. Se inscreva no canal, estamos com vídeos todos os dias. Tanto de dicas, a galera anda aprendendo muito, muito vídeo legal. Comparativos, unboxing, review, enfim. Então vai na opção, embaixo de inscrever-se. E se inscreva no canal, estamos em busca de 2 milhões de inscritos. Clica aí, pra você é muito fácil. É só o dedinho aqui. E se inscrever cara. Pra gente, é muito importante. Então se inscreva no canal. Baixe nosso aplicativo também, aplicativo que quem tiver vai concorrer a prêmios. Estamos fechando a DM dele ali já. Aplicativo sensacional do canal, então vai na opção embaixo, instala nosso aplicativo. E temos outro canal de vlogs também, vai estar tudo aí embaixo galera. Agora vamos lá, processamento. Cadu, qual dos dois roda os melhores joguinhos que eu gosto de jogar? O Motorola G9 tem Snapdragon 730G, focado na parte gráfica. O Fusion tem o 730, não é o G. Então é tão potente quanto, mas esse aqui, na questão de jogos, pode rodar melhor? Pode. Mas vamos lá. É aquilo galera que eu falo, a questão do dinheiro né. Qual que vale mais a pena, apesar que a diferença é pouca. Mas quando um jogo começar a enroscar, rodam todos os jogos, até os pesados. Alguns podem diminuir frame rate ou não, enfim. Depende do jogo, otimização, muitas outras coisas. Os dois vão rodar todos os jogos. Mas esse é o 730G, esse é o 730, normal. Os dois tem 4GB de RAM, o que eu acho um erro. A Motorola tinha que vir já com 6GB de RAM. Mas é aquilo, tanto faz. No Brasil os dois tem a versão de 4GB. Mas se você achar alguma versão deles de 6GB, vai na fé. Vai na fé que a longo prazo vai ser melhor. E de memória interna, os dois tem 128GB de memória interna. Mas cartão de memória é até 2TB, então... Queiroia de G9 pelo fato do G. Já que tem que escolher... Entendeu? Pra mim na boa, tanto faz. Vai um monte de nego aí embaixo, o Lopry, mas o G já foi comprovado... Quando esse começa a peidar, esse vai peidar. Mas já que tem que escolher e eu to pagando, eu iria de 730G. Então ia de G9 Plus. Agora o preço, os dois estão quase iguais. Não vou falar preço, vou deixar o link aí. Porque se você assistir esse vídeo mês que vem, o preço ta diferente do que eu to falando aí. Ano que vem, daqui 6 meses, entendeu? Daqui uma semana o preço já ta diferente dos dois. Então eu não vou ficar focando muito no preço. Mas sim, o G9 Plus, se não me engano, ta R$100 mais caro. Então é aquilo. Como eu disse, tem o link aí. Eu acho que esses R$100, se você for parcelar ele... Acho que vale essa diferença, você vai pagar... Vamos por que parcela em 12, pagar R$10 a mais pro mês. Pro NFC, eu já acho que vale muito a pena. Pro carregamento mais rápido. Os dois carregam iguais, só que o carregador que vem nesse é mais rápido, eu acho que vale mais a pena. Então, por esse lance R$100, hoje né? Talvez você assista amanhã, depois da manhã, semana que vem... Essa diferença pode ta maior ou menor. Eu investiria um tiquinho a mais ali, parceladinho, pra levar o G9 Plus. Mas os dois, são smartphones muito, muito bons galera. Coloque aí, você acha que essa diferença de preço de R$100, R$150, pode diminuir um pouquinho? Vale a pena pra levar o G9 Plus? E coloque aí qual você escolheria, Dudu, eu escolheria tal smartphone por isso ou por aquilo. E coloque também, no preço desses dois que você vai ver aí embaixo, comenta aí. Em vez de eu levar esses dois, eu levaria por esse preço, X smartphone. Beleza? Então comenta aí pra gente ver, quem sabe a gente faz um comparativo com esses outros smartphones que a galera coloca nos comentários. Galera, aproveitando em comparativos, coloca aí embaixo qual comparativo vocês querem ver no canal. Tal smartphone vs tal. O que ta pegando aí? Qual que você ta interessado em comprar e quer saber? Coloque aí nos comentários pra gente ver uma base ali, quem sabe a gente venha com esses comparativos. E também galera, agora clica aqui nessa bolinha, você ta vendo aí né? Clica na bolinha, na tela mesmo, pode clicar nessa bolinha aí. Se inscreva no canal galera. Quem tiver interessado, o link é abaixo que ainda é o do canal e a gente já vai. Valeu!